e é isso aí gente hoje é dia 17 de dezembro seja bem-vindo aí ao canal lelo trem você que é inscrito você que não esquece também deixa deixa lá que se você gostar do vídeo se inscreve no canal ativando o sininho para receber novos postados beleza gente agora é mais ou menos aí quatro em ponto olha só a gente hoje tem duas famílias para andar né tem aí um pai e uma mãe um filho e uma filha se não me engano e duas mães e uma com quatro e acho que é quatro crianças e duas e duas mulheres então vamos lá vamos andar então gente já tô aqui na clássica cratera só que como gente eu tô sozinho então eu vou passar devagarzinho não vou pôr o calço feito pelo nosso amigo é dar aí do canal sua mini dv valeu éder a gente se inscreve no canal dele também olha só mini dv tá ele é lá de marília ele tem também é um canal que fala sobre trem essas coisas aí e também gente aproveitando aí né falando em canal quero mandar um abraço aí para o nosso amigo sergio henrique de bauru do canal na beira da linha certo você já veio andar aqui tem que vir de novo em bicho tem que vir de novo que agora tem cadeirinhas quando vocês andaram vocês tinha cadeirinha verdade acho que tinha né não lembro verdade mas vem de novo aí beleza aí gente então vamos lá já começando aqui com esse flamboyant muito legal aqui muito bonito né é aproveitar essa visão aí que ele dá porque não é sempre que tá assim né então vamos lá tá marcado eita pega os paul ali tá marcado quatro e meia com um pessoal e no outro é cinco horas cinco horas com outro né então vamos lá vamos chegando tô fazendo um limpa manual aqui tirar o excesso de mato vamos seguindo essa esse trecho aqui sempre eu falo né os moradores aqui cuidam então por isso que tá sempre bonito sabe que bonito aqui sempre bonito sempre florido né e respeitosamente é um local aqui muito bonito mesmo gente ó vamos lá então é incríveis quatro quilômetros por hora é gente porque na verdade como eu tô indo mais mais cedo né então eu não vou querer ficar correndo aí eu vou até ali naquela sombra naquela cúpula de árvore tem ali como vocês podem ver né e vou esperar ali até a primeira turma me avisar que chegou lá que lá na onde eles embarcam gente não tem sombra né então vai ter sombra daqui um tava perto da 5 né mas agora não vai ter então não vou lá ficar me torrando sol né embora para ser protetor só que eu vou abusar é isso aí gente guardar eles aqui quanto isso eu vou ficar curtindo essa essa sombra maravilhosa que legal fazer um churrasco que não é que legal é só quando os trens voltarem aí em ah mas vai voltar a gente mais uma vez eu falo coloca em cima fim das bicilinhas vocês vão ver só os vídeos tem uns três partes que eu falo da volta dos trens tá então dá uma olha bom até aqui dá pra ficar que a sombra já tá bem pra cá né esperar aqui então já freio de mão beleza os primeiros passageiros já avisaram tá lá né agora é 4 e 13 adiantaram e legal da hora vamos lá então seguindo lá a gente esse horário só começa a ficar mais fraco né mas por mais que esteja nublado que mata os raio v né então complicado que tá ficando meio ruim também ó aí gente a sombra que eu falei conforme vai chegando mais o horário essa sombra vai ficando maior né tem que parar ali no sol não é onde tá mais limpo para eles montarem nada de goiaba ainda aí a gente chegou aqui né pessoal do primeiro horário léo ali que eu falei para ele para andar né comentei com ele andar como que ela chama isadora você a gabriel e o luca e o léo que eu tô ali né beleza então vamos lá então e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Passou, passou, olha ela do Léo, olha lá, vem demagarzinho, olha o ônibus, olha, olha o ônibus, olha o ônibus, olha o ônibus, tá gelada. Agora você vai zoar por uns dias, hein? E aí, gente, agora tá aqui com o pessoal do segundo horário, né? O Léo já foi embora lá com a família dele. Aqui é o U, como se chama? Leandro. Leandro? Luiz. Luiz? Maria. Maria, é a Amanda e a Priscila. E a? Lara. Lara, oi! Oi! Quem que eu sei? Tiramos de mim! Gente, beleza, vamos lá, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, que suco. Que gostoso, mãe. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Que legal, gente. Que legal. Vamos lá. Não mora, não mora Não mora, não mora Não mora, não mora E hoje ele vai passar medo no pontilhão Falou O que você faz lá no rafting? Aí é legal Não sei o que é isso, mas é legal Eu sei que é um bote na água Que da hora O que é boneca inflável? Bote Pode deixar É legal É legal É legal É legal Sim, agora nós estamos subindo. Por isso que até me trometi aqui, eu... E aí, Jesus, até agora. E aí, Jesus, até agora. E aí, Jesus, até agora. ae gente, agora o pessoal já foi embora aqui tá eu e o Fernando aqui o Fernando quer ir me ajudar até lá onde eu vou desmontar falei, então vambora então ele vai passar aqui vai fazer o trajeto de volta comigo e vai ver o jeito que eu tiro da linha beleza então gente, vocês gostaram do vídeo dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber de novo vídeo descoçado beleza? Muita obrigada pra assistir mais uma vez e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu gente, valeu Fernando valeu, tchau 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 tchau